Temos como falar de meio ambiente sem incluir nós, não tem como a gente falar de meio ambiente sem nos incluir, enquanto parte do meio ambiente. Então a gente trouxe hoje aqui para vocês, já já vocês vão estudar, vai ser bem rápido, a gente trouxe o Padre Ibamá, que vai já já conversar com a gente, a gente convidou o Padre Ibamá, porque o Padre Ibamá é quem está acompanhando na nossa região alguns conflitos agrários. E como é que esses conflitos por terra impactam a vida dos jovens dessas comunidades que estão sendo afetadas por esses conflitos? Vocês conhecem quais comunidades locais próximos da gente estão em conflitos? Então a gente trouxe o Padre para falar um pouquinho para a gente. Aí nós temos o companheiro aqui, o Luiz, que eu não sei quem vocês conhecem, ele é representante, faz parte da presidência do INASA, que é um instituto que trabalha com a sustentabilidade aqui em Caxias, e que em breve vocês vão conhecer, porque a gente já colocou uma programação para que vocês visitem o INASA. a nossa colega Valquíria, que é da Associação de Catadores de Lixo para Reciclagem, enfim, é um trabalho bem legal, e vocês também vão conhecer um pouquinho desse trabalho aqui em Caxias, a partir dessa organização dos catadores. E o nosso colega Diego, Diogo, que é da nossa Secretaria de Meio Ambiente, que vai falar um pouquinho dessa contextualização ambiental aqui no município do qual a nossa Secretaria atua. Tá certo? Então, mas, e logo depois, os agentes, a gente até convida vocês, inclusive o Diogo, que é da Secretaria, os agentes de jogos ambientais vão apresentar aqui algumas das ações que já têm realizadas. Certo? Então vai ser o momento também de partir. A gente vai fazer de tudo para que a gente não estacole o horário, apesar de estar começando atrasado. Será um fato de no máximo 15 minutos, tá? Para a gente poder ter um pouco também de tempo para quem quiser fazer uma pergunta.